Olá pessoal, meus amigos do canal Parafusando Ideias. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui para a nossa prateleira do canal. Eu estou na Avenida Ayanguera, próximo à Praça da Bíblia. E eu trago para vocês, nessa tarde de quarta-feira, já há quase uma hora da tarde, do dia 15 de junho de 2022. Mais um conteúdo. E você que é novo no canal, está chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui no Parafusando Ideias, você é especial. E não esqueça de estar deixando aí o seu like. Vamos aí dar o início a mais uma etapa aqui na Avenida Ayanguera. Estão aí fazendo a recapagem do eixo Ayanguera. E já estão parados lá na Avenida Ayanguera, com a primeira avenida. Já chegando próximo à Estação Botafogo. Já passaram à Estação Universitária. E no meio do caminho aí, a Saneago, ali na Avenida Ayanguera, com a 208, eles estão colocando a tubulação de pressão fluvial de 1.600. Eles estão descendo da Saneago, aqui no setor universitário, e levando pela 208, essa tubulação de 1.600, de aço, que vai estar ligando lá no rio Meia Ponte, para estar jogando água, né? Até a Saneago, aqui no setor universitário. Então, vamos lá. Vamos dividir o 15 de junho de 2022. Vamos, está aí, né? Começando agora, mais um início de mais uma etapa. Porque eles estão recapando o eixo Ayanguera, da Praça da Bíblia, até a Praça A. E depois eles vão dar continuidade, já do lado leste, pegando do Jardim Novo Mundo, até a Praça da Bíblia. E no terceiro trajeto, eles vão estar fazendo da Praça A até o Terminal Padre Pelágio. Então, vamos lá. Eu não gosto muito de usar o termo trecho. Eu acho que o termo trecho para trânsito não fica muito adequado. Eu acho que a palavra trajeto, até mesmo pela linguagem gramatical, né? Do dicionário, trajeto é um termo melhor para se referir às vias urbanas. Vamos que vamos a todo vapor. Sem mais delongas. E vamos dividir. Muito bem, muito bem. Aí está a Praça da Bíblia. 15 de junho de 2022. Tarde de quarta-feira, já uma hora da tarde. E aí o eixo, a Anguera, né? O corredor do eixo a Anguera. Já fizeram aí a recapagem. E a frezadora já está lá na primeira avenida. Porque eu quero fazer um conteúdo também, se der, ali da Saneago. Eles estão aí puxando essas tubulações para estar levando água lá na Saneago para o tratamento. Então vamos lá. Vamos estar descendo aí a avenida Anguera. Já uma hora da tarde, os homens estão voltando para o trabalho. E hoje é um dia meio complicado para fazer gravação nas vias. Porque véspera de feriado, né? E o trânsito está muito intenso. E eu não trouxe o suporte da câmera para estar descendo de bicicleta. Estou aqui com a minha bicicleta. E vamos nessa. Não esqueça de estar deixando aí o seu like. O seu gostei. Se eu não estiver enganado, essas obras, elas deram início no dia 8 de junho. Não sei muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não tem aquele dinheiro para poder pagar para ele aquele valor, porque não compensa gastar na pintura? Pois é, se quer mais um batom, fiquei sabendo que em agosto, os rumores aí das reportagens, em agosto de 2023, e eles vão aí fazer a concretagem do eixo Anhanguera, igual ao BRT Norte-Sul. Passamos a rua 208, aí atrás, está muito tenso, os carros aqui estão afinando em mim aqui. Vamos ver aí se nós produzimos aí uns dois, três conteúdos, né? Parafusão de 10, aí está a estação, a estação universitária. E aqui, daqui para frente agora, está na fresadora, está parada aí, ó, a recapagem, né? E agora é só a fresadora, ó, aonde a fresa já passou. E aqui, a quinta avenida, ó, do lado da estação universitária. E aqui, ó, do lado da estação universitária. E aí, ó, do lado da estação universitária. E aí, ó, do lado da estação universitária. E aí, ó, do lado da estação universitária. Aí é onde a fresa já passou Tá vendo aí? Tá vendo aí? Pois bem, meus queridos Estou chegando no final de mais um conteúdo Não esqueça, eu aguardo vocês no próximo conteúdo 15 de junho de 2022 Eu deixo aqui pra vocês o primeiro conteúdo dessa etapa Do dia 15 de junho, tá? Eles estão parados aqui, ó Já estamos aí chegando próximo à estação Botafogo Vejam só E a fresa, ela está parada aqui, ó E aí está, ó A primeira avenida Com a Avenida Anhanguera E vamos que vamos a todo vapor Aguardo vocês no segundo conteúdo Agora eu vou lá na 208, com a Anhanguera Fazer a gravação da Saneago As obras da Saneago Vamos lá Que Jesus abençoe a todos E eu fui Não esqueça o seu like E aí está E aí está E aí está E aí está